Na, na, na Red Song E fechaste a vida no mundo de uma visão Não há cabos com ela, mas nunca tem nem visão Diz-se a resiste a mistério da minha casa Tente-te dar uma situação e não a deixe estragar Se é que diga-me que o mundo vai embora Acho que eu te digo de sempre O quê? E dança a cultura Então também vai para a palestra Estérico de História Que nos cantou através da Cádio Luz Europeu Cádio é uma música Vamos, vamos, vamos Um grande beijinho para elas E continuem na nossa companhia Eu já tinha dito que hoje vai ser uma posição Um bocadinho mais diferente Porque temos ido direto para a Cádio Luz Europeu Grande Lama Música Então, desculpe lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O quê? Vamos lá para eles, para quê? Bem, 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 venha dançar comigo Bem, 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 ele está comigo Bem, 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 venha dançar comigo Bem, 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 ele está comigo Esta dança é boceira, esta dança é loucura Para mim não há igual Vá lá dançar comigo Esta dança é boceira, esta dança em Portugal E um passo para a frente, e os passos para trás Um salto para não há, e estás a dançar As mãos para cima, e os saltos para não há Com o futuro do lado Como é que é? Como é que é? Ouça Oh, 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 caraná Isso Oh, 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 caraná Para a morena que passa sobre o trito Moremita que vai nascer Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Na verdade, oh, oh, oh Está na sacudidão